Depois do evento Smartly Connect, eu acho que abriu um horizonte para mim, vi novas formas de poder trabalhar com o Facebook e com a Smartly, então hoje eu posso dizer que eu vou começar a olhar de forma diferente para como é feita a criação da empresa, como que a gente produz peças, como que a gente usa criativos nas campanhas e como a gente otimiza também, acho que foi uma experiência produtiva. Facebook é um canal bem importante desde a época que eu trabalhava na Canoe, então faz dois anos e meio atrás, era o canal principal nosso de marketing pago e hoje na DaFit, em todos os nossos seis sites, ele é um dos principais também. Eu com certeza vou mudar várias coisas depois de assistir o Smartly Connect hoje e uma delas dá devida importância para o criativo. Eu acho que aqui com a Smartly, com essa parceria com a Smartly, a gente consegue automatizar e melhorar essa parte de tudo que é time consuming com a Smartly e a gente tem que levar isso muito a sério para poder pensar em outras coisas mais estratégicas. Então com o Automated B-Ads a gente tem um ganho de tempo muito considerável. Então hoje a gente trabalha com cerca de 20% a menos de tempo do que subindo na plataforma normal. Isso acarreta mais tempo para otimizações das campanhas, trabalhar melhor em estratégias de como melhorar as campanhas. Então o Automated B-Ads está ajudando muito nesse sentido, o ganho de tempo é muito grande. Acho que o suporte da Smartly não tem nenhum igual, acho que eu nunca fui atendida por ninguém como vocês. Acho que vocês são sempre proativos, são sempre dispostos a ajudar e são sempre super rápidos. T döpa, desco, desco... T bueno, tja, de Alex B-Ads. Tchau, desco...